Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estamos aqui com a terceira noite de Five Nights at Freddy's Sister Location. Você nunca me deixou ir jogar com ela. Ela é tão bonita e brilhante. Você não conseguiu fazer ela apenas para mim? Não sei, menina. Sei lá, hein. Eu não sei de nada, não. Estamos de volta, vocês! Bem-vindo a outra noite pivotal da sua nova carreira, onde você consegue realmente perguntar para você o que eu estou fazendo com a minha vida? O que os meus amigos diriam? E, mais importante, vou ver minha família novamente? Nós entendemos os estressos de uma nova carreira, e estamos aqui para vocês. Para ajudar vocês a chegar a mais estabilidade e relaxante, nós oferecemos várias seleções musicales para ajudar a fazer este camada de elevador o mais relaxante e terapêutico possível. Nós oferecemos jazz contemporâneo, clássico, ámbiante de fogo, e uma grande seleção de outras escolhas. Usando o padrão abaixo, por favor, aumentado por uma quantidade substancial. Por favor, aproveite o resto do seu descanso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chato! Cara chato, cabra chato, irmão! O que é isso? A terceira noite das cinco noites no Urus atacado... Por causa das malvorentilhas de hoje's shows, os seus treinamentos de noite vão precisar de você performar a manutenção que você pode ou não ser capaz de performar. Foi necessário para os técnicos de tentar descançar Funtime Freddy's Power Module, mas eles foram não sucessos. Deixar eles a tentar novamente seria um caminho inoficioso, pois nós precisamos permitir 6 a 8 semanas para a recuperação e a terapia física. Você vai precisar chegar ao Parts e Serviciário no outro lado de Funtime Auditorio para fazer a procedura. Vamos ver com a Ballora primeiro e verificar que ela está na sua stage. Great, parece que tudo é como deveria estar na Ballora Gallery. Vamos ver com a Funtime Foxy. É importante verificar que ela está na sua stage antes de entrar. Great, parece que tudo é como deveria estar na Funtime Auditorio. Não precisa de ver com a Baby hoje. Por favor, refraina de entrar na área descançada. Proceda direto para o Funtime Auditorio. Você conhece que eu estava na sua stage antes? Não foi muito tempo. Só um dia. O que um dia maravilhoso. Eu estava em uma pequena sala com balões e algumas tabelas. Não ando nos sentia na mesa, mas filhão parente era em e escritivo. Mas as crianças eram em e escritivas. Alguns eram as pessoas. Alguns gostaram de mim. Música sempre estava chegando de algum lugar de outro. Os meus filhos eram sempre acutados em algum lugar. There were in the room with me. Two, then three, then two, then three, then four, then two, then none. They usually played together in groups of two or three. I was covered in glitter. I smelled like birthday cake. There were two, then three, then five, then four. I can do something special. Did you know that? I can make ice cream. Although I only did it once. There were four, then three, then two, then one. Something happened when there was one. A little girl standing by herself. I was no longer myself. And I stopped singing. My stomach opened and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. Then other children rushed in again, but they couldn't hear her over the sounds of their own excitement. I still hear her sometimes. I still hear her sometimes. Why did that happen? Why did that happen? I still hear her sometimes. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. Você tem sido oferecido com um becon flash. Use-a se precisar de pegar suas barrigas, e para garantir que não se descanse em qualquer coisa. Mas use-a o suficiente possível. Procide-se para chegar às partes do serviço e do serviço. Meu Deus, essa parte... Eu odeio essa parte. Eu odeio! Eu odeio! AAAAAH! AAAAAH! Vamos lá. Ah, é. Eu tenho que destrancar um negócio, né? Ah, eu já fiz tudo errado. Ah, tá. Eu já... Eu já fiz tudo errado já. Eu já fiz tudo errado já, gente. Ela tem que ficar assim, ó. Eu já fiz tudo errado já. Tem que fazer aquilo ali certinho, pra poder pegar o... É, o final lá da menina lá. Eu tô ligado já. Eu tô ligado já. Eu já fiz isso aí uma vez. Mas foi tanto tempo... Você tem sido oferecido com um becon flash. Usa-a se você precisar pegar suas barras. E para garantir que você não se descanse em qualquer coisa. Mas, usa-a o suficiente possível. Procide-se para chegar às partes do serviço e do serviço. ou seja, você vai ter esse trabalho? Ah, mas eu tô... Tô vando pela mãe! Sou vando pela mãe atacada! Eu vou me errar, tenho certeza! Eu vou ferrar de novo, cara Eu sou um péssimo Nessa parte Ai, meu Deus Ai, que horror Consegui entrar Ai, ai Agora é o pior Great job reaching parts and service It seems that Funtime Freddy is out of power Which should make your job much easier The release switch for the chest cavity Is located on the underside of the endoskeleton jaw To reach it, we will first need to open the face plates You will need to press the face plate release triggers In a specific order And it's important to be as precise And as careful as possible Locate the small button on Freddy's face Just under his right cheek And press it Great Now locate the button under his left cheek And press it Great Now carefully locate and press the button Next to Freddy's right eye Great Now carefully locate and press the button Just above Freddy's nose Good job The face plates should now be open Locate and press the small button On the underside of Freddy's endoskeleton jaw Excellent The chest cavity should now be open Remove the power module from the chest cavity Great work You will now be required to remove the secondary power module From the Bonnie hand puppet Press the large black button beneath Bonnie's bow tie To release the power module O Somos Cadê o malditinho? Cadê o diabo? Pressa o botão azul azul embaixo do botão Bonny para liberar o módulo de poder. Pressa o botão azul azul embaixo do botão Bonny para liberar o módulo de poder. Pressa o botão azul azul embaixo do botão Bonny para liberar o módulo de poder. cadê o maldietinho? Vou encar-jijinho Vou encar- Aaaaaah! 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 Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion-activated. For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a Flash Beacon. Use it if you need to get- Aaaaaah! Filha da mãe, tu desgraçada! Aaaaaah! 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 Dá uma chance, filha da mãe! Poxa vida! Aaaaaah! 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 Boa, velho! Vai! Devagar... Devagar... Deixa ele subir mais... Deixa ele subir mais... Ah, não! Não, cara... Fui muito seco ao pote, velho... Já me ferrei, já... Raiva, velho! Que raiva! De novo! De novo! Vai, pula na minha cara logo! Chega de drama! Que gato do inferno! Tava quase, cara! Tava quase! Tava quase! Tava quase! Tava quase! Será que é quase? Quase! Vamos lá! Aê! Aê! Eu consegui! Aê! Aê! Eu consegui! Aê! Aê! Eu consegui! Ai meu Deus do céu! Ah, não! Não, não! Eu tenho que voltar tudo! Eu tenho que voltar! Calma! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não faz isso comigo, não! Vamos lá! Vamos lá! Com calma! Meu Deus do céu! Vai com calma! Tô ouvindo! Eu tô ouvindo! Ah! Aê! Filha do céu! Não acredito! Eu não acredito! Eu vou parar aqui O coração não dá mais não Obrigado gente Muito obrigado Não lembrava disso Muito obrigado de coração Eu me despeço de vocês E até a próxima